Olha os leitãozinhos aí, olha para vocês verem aqui, olha aí, olha o Angico, né, Angico, Carueira, Cedro, aqui fazendo sombra para os porcos, goiabeira de cá, né, mas eu falo assim, quando a gente pensa no aquecimento global, pessoal, quando fala assim, mas tem que plantar árvores, você sabe que tem mesmo, mas eu falo assim, plantar árvores, o que precisa de plantar, por exemplo, você pode ter uma lavoura aí, né, e na encosta da serra, na beira do corco, você planta as árvores, né, aonde que pode plantar, a gente precisa de plantar, aonde que não pode plantar, não precisa de plantar, né, nós precisamos ter consciência, que se eu tirei 20 árvores de um serrado para me plantar uma lavoura, lá na beira do corco eu garanto que tem um lugarzinho lá, que cabe essas 20 mudas lá, né, então vamos organizar, né, e vamos produzir, com sustentabilidade, né, Deus, acima de tudo, eu serei louvado, confia no Senhor, mas Ele fará.